MÚSICA Tapa no meio para o Igor Gomes, dominou, girou, bateu no gol, espalma Boeck Jadson na devolução, Aderlan na batida, Marcelo Boeck Certa defesa do Fortaleza, Boia tocou para o Sorriso dentro da área, bateu para o gol, Boeck deu um tapinho Arrumou o Daniel, rolou para o Reinaldo, bateu para o gol, Marcelo Boeck Kleber, só em cima do que o Caza falou, a fase do golpe Tem o Clayson, faz o levantamento, a bola na área, fica na entrada da área, olha o chute de fora, Marcelo Boeck, tem o rebote Mas foi o Carlos Eduardo Lina, primeira checa, time saia da área Vem a bola colocada, João Lucas apareceu de primeira, olha mais uma defesaça no toque de primeira do João Lucas Devolve também de primeira, olha a chegada do Ender, o pé direito Marcelo Boeck, espalma, coloca para escanteio O Romarinho veio, o Ender foi levando para o meio, não, pé direito ele não vai bater, pé direito ele não vai bater Ele bateu de pé direito Igor Rabelo também, Arana bateu de primeira, bateu direto, espalma Marcelo Boeck E aí